E por falar em reforma da Previdência, eu retomo aqui a pauta do nosso 3 em 1, hoje evidentemente falando sobre a prisão do presidente Michel Temer. Vera, eu queria te perguntar o seguinte, até que ponto você acha que essa prisão, que todo esse impacto no mundo político pode afetar essa agenda do governo federal? A reforma está lá, está tramitando na Câmara dos Deputados. Afeta muito, Silvio, afeta sobremaneira, já estava muito difícil para a reforma da Previdência, já estava difícil pelo clima político no Congresso, que não é nada bom, pela articulação do governo que é inexistente, pela reforma dos militares que foi muitíssimo mal recebida, embora agora tenha sido eclipsada por essas prisões, mas ninguém se engane, ah, o governo teve um bom dia depois da queda de popularidade nas pesquisas, das reações, ah, foi bom para o governo a prisão do Temer porque dá fôlego ao Bolsonaro, isso é uma quimera, isso é uma leitura rasa e errada da realidade, é péssimo para o governo o que está acontecendo, coloca uma dose maior de instabilidade sobre o Congresso, A reação dos deputados e senadores com os quais eu falei, foram muitos, é, pode ser qualquer um de nós a qualquer momento, estamos sob ataque de um Estado policialesco que vai se voltar contra a gente, eles veem um dedo, e aí eu acho que é pura fantasia, mas para que se entenda como o clima vai ficar envenenado. Deputados e senadores veem uma disposição do ministro Moro para intervir junto com a Polícia Federal, junto com a Lava Jato, para atacar os políticos, fragilizar o Rodrigo Maia que é sogro do Moreira Franco, Então a reação na classe política está desta natureza, isto não é bom para o governo, não é bom para governo nenhum marola desse tipo, o governo quer distância desse tipo de coisa, alguém viu o Michel Temer comemorar quando o Lula foi preso? Não viu, não viu, por quê? Porque governo não se jacta desse tipo de coisa, governo quer governar e governar prespõe estabilidade das instituições, estabilidade, o judiciário funcionando, o legislativo funcionando, isso quer dizer que a gente aqui advoga impunidade? É óbvio que não, este programa foi um dos primeiros a dizer que havia provas para condenar o Lula, que ele deveria ser condenado, que uma vez condenado, deveria cumprir a decisão do Supremo de que condenados em segunda instância, são presos, nós estamos na mesma página nesse momento, mas prisões preventivas sem provas substanciais contra quem quer que seja, de que partido for, em total contrariedade ao Estado de Direito e apenas para marcar posição política, isso é uma outra coisa. A reforma hoje subiu no telhado, ela está lá à espera de que o ambiente político seja desanoviado, mas nada faz com que ele seja, dia a dia todo mundo faz investimento seguro no caos e para piorar a situação política do país. Andraza, você também acha que de alguma forma essa prisão é ruim para já capenga a articulação política do governo no Congresso nesse momento? É ruim, Silvio. Queria fazer uma reflexão assim, tentando pensar com a cabeça do parlamento. Conversei com alguns deputados hoje. Na cabeça deles, alimentando a teoria conspirativa de que o governo tem parte nessa operação de hoje, está o fato de que o Bolsonaro levou para dentro do governo a Lava Jato. Falei muito sobre isso aqui. Levou para dentro do governo a Lava Jato na figura do Sérgio Moro. De modo que, na cabeça do parlamentar, cuja atividade política está criminalizada, desde esse momento, Moro, símbolo da Lava Jato, dentro do governo, tudo quanto a operação Lava Jato fizer contra políticos será, de uma maneira ou de outra, depender o grau atribuído ao Sérgio Moro, ministro da Justiça e, portanto, ao seu chefe Jair Bolsonaro, com evidentes impactos no governo e na relação com o governo, já debilitada institucionalmente a relação política entre executivo e parlamento. Mas eu vou pedir licença para voltar aqui a sentença pela última vez, prometo, tá? Mas é porque é muito importante fechar esse raciocínio. De novo, abro aspas para o doutor Bretas. Diz ele, desse modo, é bastante plausível a conclusão ministerial, do Ministério Público, de que, possivelmente, o valor pago à AF Consult do Brasil, no caso de Angra 3, foi direcionado para o pagamento de vantagens indevidas, provavelmente, para Michel Temer e Coronel Lima. Vejam, bastante plausível, possivelmente, provavelmente, é desta maneira que se manda prender no Brasil. Especulando, costurando narrativa, fazendo ilação. O que é isso, gente? Bastante plausível. Vejam, outro trecho mais adiante. Cabe frisar que, apesar do parquê, Ministério Público, destacar a atuação de OTOM, presidente da Eletrobras, da Eletronuclear, na contratação da AF Consult, entendo que o investigado já foi denunciado, OTOM, e condenado, em sitos altos, por condutas que parecem ser as mesmas horas relatadas. Desse modo, a fim de se evitar o bis em idem, né, repetição do pagamento da pena, e, diante de dúvida considerável em relação à existência e gravidade de fatos novos, entendo que não se justifica importar o medida de segregação de prisão preventiva para OTOM e sua filha, Ana Cristina. Vejam o que está dito aqui. Como o OTOM já foi condenado, talvez, pelas mesmas condutas, fica ele e a filha poupados de segregação, da medida de segregação, diante de dúvida considerável em relação à existência e gravidade dos fatos novos. Ou seja, o condenado, o OTOM, fica poupado em função dessa dúvida ante a matéria. Mas aqueles que são meramente investigados, entre os quais um ex-presidente da República, mesmo diante dessa dúvida, dessa incerteza, desse bastante plausível, desse bando de possivelmente, provavelmente, superficialmente, vai preso preventivamente. É o fim da picada. É o fim da picada. Seguindo, então, quem também se manifestou no Chile, né, ao desembarcar no Chile para mais uma viagem internacional, foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, Mas está claro que a política, em nome da governabilidade feita no passado, não deu certo. Não estava correta, afirmou as jornalistas durante o desembarque. Numa outra declaração, disse que a justiça nasceu para todos. Todos são iguais perante a justiça. Quem comenta é o Joel. Pois é, então, veja só, a justiça nasceu para todos, né, concordo, assim, 100%, presidente. Agora, a justiça demanda que a pessoa seja presa depois de condenada, né, A gente não está falando disso. A gente não está falando de alguém cumprindo pena pelos crimes que talvez tenha cometido. A gente está falando de alguém numa prisão preventiva, em que, como o Andreasa bem expôs aí, os motivos para justificar esta prisão, assim, são muito tênues, se não totalmente ficcionais. Portanto, bastante grave isso. Agora, eu acho interessante, porque o Bolsonaro vem falar que a prisão do Temer agora é consequência do que ele teria feito das negociatas dele em nome da governabilidade, né? E é justamente isso que está em jogo agora, né? A governabilidade deste governo que está aqui. De um ponto de vista de muito curto prazo, pode parecer bom para o governo. Não tenho dúvida de que alguns do círculo do Bolsonaro estão felizes, de que, não sei qual a opinião do Moro, mas, sem dúvida nenhuma, isso tem muito a ver com a ideologia lavajatista que ajudou tanto na eleição do Bolsonaro nessa luta implacável contra a corrupção, e tem que ser implacável mesmo, mas tem que respeitar aí o Estado de Direito, as regras do jogo. Mas, politicamente, junto à opinião pública, pode trazer algum ganho, porque o Bolsonaro foi eleito, sim, muito surfando essa onda de ódio contra a corrupção e meio de negação da política. Não que o Bolsonaro seja ele próprio, ético, limpo, nem nada disso, mas ele é percebido como tal por muita gente. Por isso, ele surfa um pouco uma popularidade que isso traz. Agora, para o sucesso do governo dele, que é muito mais só do que a popularidade aqui no curto prazo, que a gente viu ontem que não está boa também, né? Mas que é muito mais do que essa popularidade de curto prazo, o sucesso do governo dele, ou seja, que as medidas e reformas do governo dele passem e se concretizem, isso é ruim. Isso é ruim porque está piorando a relação dele com o Congresso, porque está cada vez mais hostil a ele. Se antes era uma relação de estranhamento, porque o governo tem se negado a conversar com os parlamentares, a negociar de verdade, agora está se tornando uma relação verdadeiramente hostil, porque está se tendo uma percepção de que parte do governo, esses atos aí que estão botando em risco aí, muitos parlamentares estão temendo pela sua integridade, pelos seus direitos, mesmo para o pacote do Moro, né? Isso é ruim. Se a gente quer o combate à corrupção, a gente quer o pacote do Moro também, por exemplo. A gente quer algumas, muitas das medidas lá. Eu sou crítico de algumas delas, mas tem outras ali que fazem todo sentido. Agora, mesmo para aprovação do pacote do Moro, um fato como esse não ajuda em nada. Pelo contrário, atrapalha muito. Imagina ter Rodrigo Maia como um inimigo do pacote. Isso vai ser um problemão e o mar revolto não ajuda a concretizar os passos verdadeiros que o governo poderia estar dando, seja na economia, da reforma da Previdência, seja o pacote do Moro, seja qualquer coisa na qual ele dependa aí da relação com o Congresso. Pois é. E nessa questão do pacote do Moro, já houve uma rusga bem feia entre o Rodrigo Maia e o ministro. O Rodrigo Maia disse que como funcionário do Bolsonaro, o Moro deve se reportar a ele e não fazer cobranças a ele próprio, presidente da Câmara, nem aos deputados. E acusou o ministro de fazer um copia e cola do projeto do Alexandre de Moraes a respeito dos crimes. E falou que ele se omite naquilo que deveria ser uma das suas prioridades, o combate ao crime organizado, a questão das fronteiras. Ele criou um grupo de trabalho para tratar do projeto anticrimes e designou o Marcelo Freixo e o PT para integrarem. Isso não é por acaso, nada disso é por acaso. Vamos dizer que haja e que já está em urdidura, já está sendo urdido, um pacto entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo para dar um freio na Lava Jato, para dar um freio no que eles consideram exorbitação de prerrogativas da Lava Jato. Aí vai ficar o governo de um lado, lavatizado, o judiciário e o legislativo de outro. Isso interessa a algum governo, esse tipo de queda de braço institucional com outros poderes? Não, não interessa. Não interessa, inclusive, aos interesses do Sérgio Moro, que hoje, de fato, é um funcionário do Jair Bolsonaro e que, para ter o seu projeto aprovado, depende do Congresso. Não é mais um juiz que dá a sua sentença e ela é cumprida. Pede-se um cúmplice ali, desde que ela não seja derrubada em instâncias superiores. Mas no Executivo, quando você é um ministro, as suas decisões para serem efetivas dependem do Legislativo. E aí, se ele continuar agindo como um juiz, sendo um ministro, ele vai colher essa hostilidade por parte do Congresso. O Congresso vê o Moro hoje como um inimigo encastelado no Ministério da Justiça. Então, as coisas, quando caminham nessa base, em que se vê inimigos por todo lado, em que cada uma das instituições estica a corda das suas prerrogativas para atingir outra, isso é meio caminho andado para as coisas darem errado. E a consequência primeira é sempre sobre a economia. Quem vai investir num país que tem dois ex-presidentes presos? E esse tipo de insegurança jurídica instalada? Não sei. Não sei.